Ô amiga, ô amiga, esse aqui é o sistema Se junta com a Beyoncé e taca a bunda no rouba-seda Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no rouba-seda Ô amiga, eu sei que tu é foda Taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba DJ Will é foda, malaluquinho é foda, o Duduquinha é foda Ô amiga, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba O Mumano Show é foda, o Rael é foda, o Cordão é foda Ô amiga, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba Ô amiga, ô amiga, esse aqui é o sistema Se junta com a Beyoncé e taca a bunda no rouba-seda Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda no rouba-seda Ô amiga, eu sei que tu é foda Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba O Mumano Show é foda, o Duduquinha é foda Ô amiga, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba O Mumano Show é foda, o Rael é foda, o Cordão é foda Ô amiga, taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba Taca a bunda, taca a bunda, taca a bunda na tropa do rouba Essa é a fonte do funk, porra, se inscreve aí nessa porra